Olá, eu estou aqui na praia de Estela Mares, em Salvador. Eu quero mostrar pra vocês este paraíso. Olha, ela é assim, bem tranquila. Olha, um coqueral, entendeu? É um relax total. Tá vazia porque hoje também é um dia de quinta-feira. Olha, ali vocês veem, eu não vou me aproximar muito. As pessoas até trazem rede e montam a árvore e ficam em pleno relaxe. Então, é uma natureza muito linda. Eu não estou aqui ao ler toda a confusão. Então, eu vou mostrar depois um vídeo bem próximo à praia. Aqui eu estou mostrando pra vocês a parte alta, o estacionamento. Então, tem muito espaço e muitas pessoas moram por aqui. Não é local, assim, de veraneio, não. Local de morada fixa. Então, se vocês gostaram deste local super agradável, vocês dão um like e se inscrevem no canal. Muito obrigada. Então, praia de Estela Mares, em Salvador. Obrigada.